Quero pôr um vendedor de moto para fazer rota nos bares, restaurantes, etc. Fazendo as vendas e já entregando. Seria interessante o vendedor já levar as batatinhas nesse processo de venda? Então eu vou te dizer o que acontece em rota. Vou mostrar para vocês. Essa embalagem aqui, ela não pode pegar temperaturas altas. Por quê? Quando vocês trabalham com uma gordura vegetal hidrogenada, ela vira uma lâmina de gordura ali que não dá para ver. Ela fica transparente, mas ela fica grudada. Isso aqui tem gordura. Inevitável. Se você colocar com muito calor, o que vai acontecer? Essa gordura vai começar a derreter de novo. Sua batata vai murchar porque ela começa de novo o processo de fritura, mas como não tem temperatura suficiente, ela vai começar a cozinhar, encharcando sua batata e fazendo com que a batata muxe. Aí o que vai acontecer? Essa batata vai ficar na embalagem cheia de gordura. Vai ficar cheio de gordura aqui dentro. Então não pode. Pode fazer entrega? Pode sim. Não tem nenhum problema. Mas é bom que você tenha uma proteção para não receber muito calor, tá bom? Então você coloca aí uma proteção para que ela não sofra com isso. Então se for embalar, embala tudo direitinho ali e coloca um papel por fora para evitar o máximo de recepção de calor, tá? Por isso que essas embalagens aqui, ó, não tem essas embalagens de batatas que vocês comem aí, ruffles, qualquer batata que vocês têm de chique ali, elas vão com essas embalagens assim, ó, de salgadinho, todas laminadas. É porque essas embalagens, elas não deixam receber calor. Ela bate aqui o calor e ele volta, aí dentro não tem temperatura nenhuma e isso não afeta o produto final. Então assim, dependendo da região que você tá, se você conseguir tomar cuidado com isso, você pode fazer a rota normal. Se tiver no carro, enche o carro sem dólar em piedade e vai pra cima, principalmente pra atender barro. Barro eu não gosto de fazer pedido pra entregar depois não. Coisinha pequena, coisa de 5, 10 reais ali, eles compram toda hora. Então, já cai pra cima desse jeito, tá bom? Assim ele venderia e já entregaria para o cliente. É isso aí mesmo. Agora, eu penso o seguinte, ainda mais quando você vai pegar o vendedor aí com experiência de rota, se não tem salário, se ele não tem salário, ele pode comprar de você, é melhor você vender pra ele e sai pra revender, tá? Sai mais em conta pra você, sai mais em conta pra ele, ele ganha mais, você ganha mais. Você ganha no volume, no giro, na sua margem, ele ganha no volume, no giro, na margem dele, o custo da motocicleta aí é dele, gasolina é dele, alimentação é dele. Então, tem uma porrada de coisa que você pode tá evitando aí. Então, se fosse o caso de você pegar um vendedor experiente, oferece, ó, eu tenho uma mini fábrica, você compra de mim e cai pro mundo aí pra vender, tá? Era assim que eu fazia, nesse segmento aí, meu resultado era mais viável. Eu fiz, tive vendedor por muito tempo, graças a Deus, ele falou uns caras muito top, me ajudaram a crescer muito no mercado, mas chegou um momento que não fazia mais sentido manter-se. E aí, cada um comprava, o que é que eu fazia? Ó, tá aqui, vem cá, eu faço a batata. Não, coloca a minha marca, coloca, coloca a marca do cara lá, entendeu? Ih, show de bola. Tá bom.